A Casa de Missão, situada no Jardim Monte Carlos, tem conquistado notoriedade devido a sua intensa atuação social em prol das famílias mais carentes. Com o objetivo de engariar recursos para aprimorar ainda mais seus serviços, a instituição está promovendo uma rifa e também um churrasco voltado para os homens, com o intuito de garantir a continuidade e o aprimoramento dos serviços prestados. A Casa de Missão decidiu promover uma rifa beneficente. Além disso, um churrasco especial foi organizado especialmente para os homens. A ideia é proporcionar um momento de confraternização e solidariedade, no qual todos possam desfrutar de uma refeição saborosa, enquanto apoiam uma causa nobre. A renda arrecadada será totalmente revertida à Casa de Missão, garantindo que as atividades sejam ampliadas e aprimoradas. Isso, a Casa de Missão está promovendo então esses dois eventos, no dia 1º agora de julho, do mês de julho, nós teremos um churrasco para homens. Então é um evento que um grupo de amigos da Casa de Missão vai promover lá no Garfo e nós temos já os convites à disposição de todos, na Secretaria da Paróquia São Paulo e também lá na Casa de Missão. E já estamos também com esse segundo evento, essa segunda promoção, que é uma rifa de uma bicicleta, que um colaborador nos fez a doação, doou a bicicleta, doou os números também e nós já estamos vendendo essa rifa e vamos fazer o sorteio no dia 2 de julho. Então essas duas ações são em prol da Casa de Missão. A gente precisa melhorar o nosso atendimento às famílias carentes e todo o recurso também desses dois eventos será destinado 100% para a Casa de Missão, para os trabalhos que a gente tem, dentre eles o projeto Viver Bem, que é um projeto que visa atender as famílias carentes aqui da nossa cidade, promover, fazer a reinserção dessas famílias aí na sociedade, fornecer cursos, oficinas e para isso a gente precisa de recursos. Por isso que a gente está fazendo então essas duas ações. Para quem não conhece a Casa de Missão ali, explica um pouco o que vocês fazem de atendimento. Certo, a Casa de Missão foi fundada em 2007, hoje ela está localizada na rua Antônio Canônico, 379, no Jardim Monte Carlo 1. Nós temos duas frentes de ação, a evangelização, então o momento de oração, encontros, retiros, celebrações, e também o nosso braço social, onde a gente ajuda, assiste, orienta cerca de 47 famílias. Nós temos o projeto Viver Bem, que é um projeto que acontece duas vezes por semana, quarta e sexta, onde nós entregamos o alimento pronto já para o consumo. E nos outros dias da semana a gente também fornece kits de alimentação, de higiene pessoal, e também móveis, roupas, e acolhendo essas famílias que às vezes vêm de fora para trabalhar aqui na cidade, famílias que estão passando por um momento difícil, famílias que têm, por exemplo, como o esposo, o pai, pessoas que estão privadas da liberdade, então também a gente procura assistir essas famílias. Então a Casa de Missão é uma casa que ajuda as famílias da nossa cidade e aquelas pessoas que nos procuram. Então quem estiver adquirindo tanto a rifa como o churrasco vai estar ajudando em muito a Casa de Missão, né? Então deixa novamente os contatos aí, como que a pessoa pode adquirir essa rifa e o churrasco. Ok, olha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25, diz assim, Porque há mais alegria em dar do que receber. Então quando a gente doa, quando a gente faz uma ação, a gente está fazendo aquilo que está na palavra de Deus. Então você que pode ajudar comprando um número da rifa, comprando um cartãozinho para esse churrasco, para esse almoço, né, que vai ser no dia 1º de julho, no Garfo, né, um local muito conhecido aqui na cidade. Você estará ajudando aí essas famílias, promovendo essas famílias. E também o número de rifa, pode ajudar a vender, pode comprar um número, dois, ajuda muito a cada um de nós. Você pode adquirir tanto o almoço quanto a rifa lá na Casa de Missão, que está aberto, né, de segunda, quarta, quinta e sexta, só de terça que não, a partir da 1 da tarde. Ou também você pode adquirir na Secretaria da Paróquia São Paulo Apóstolo, que está aberto segunda, sexta, né, aí no horário comercial. E também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 999691234. A gente dá um jeito de levar para você, a gente combina, o importante é a gente poder ajudar. Obrigado. Obrigado.